Vou fazer uso do grande expediente hoje para fazer uma homenagem humilde, singela, mas muito relevante pelos serviços prestados para esses policiais que aqui estão. Mas antes, presidente, eu quero dois minutinhos antes de começar, só para debater com os colegas vereadores, o que foi o Jornal do Almoço hoje, Marco Silva, a respeito do 13º dos funcionários. Fazia tempo que eu não via uma palhaçada tão grande humilhar os funcionários, alguns que estão em litígio com o Banrisul, não conseguem receber, eles já estão descartados, não vão receber o 13º. O resto parcelado até o ano que vem, se quiser, é assim. E a postura do nosso secretário da Fazenda, Giovanni Feltz, simplesmente chutou o balde, simplesmente chutou o balde e cada um que se vire. Que falta de respeito de um governo do Estado. É um desgoverno que se inicia e, infelizmente, tem longos três anos pela frente. Lamentável, lamentável a atitude do governador Sartori, lamentável a atitude do secretário da Fazenda. Humilhante, humilhante para os funcionários públicos do Estado. Dez segundos e eu lhe concedo, Marcos. Bem rapidinho, vereador, só para fazer uma contribuição na sua fala, e deixar aqui bem claro que governo que mexe na mesa do trabalhador é um governo despreparado. Concordo plenamente com as suas declarações, que é um governo despreparado. Está mostrando que é bem despreparado mesmo. Obrigado, vereador. Obrigado. A homenagem que nós nos propomos fazer hoje é uma homenagem que os policiais civis aqui da região receberam essa semana em Porto Alegre a medalha Plínio Brasil Milano. Essa medalha é concedida aos policiais que desenvolvem seus trabalhos 20 e 30 anos na Polícia Civil e que não tem nenhuma vedação, não tem nenhuma infração, não tem nenhuma conduta que contribua para o não recebimento dessa medalha. Então nós temos aqui convidados, depois eu vou fazer, vou ler a relação de todos os nomes que aqui estão, que vão receber hoje, não é essa medalha, você já recebeu essa medalha em Porto Alegre. Hoje é o reconhecimento da comunidade de Passo Fundo, um agradecimento da Câmara de Vereadores representando a comunidade de Passo Fundo pelos relevantes serviços prestados que vocês têm na área da segurança pública. Vou fazer um breve relato da medalha que os colegas receberam. A medalha Plínio Brasil Milano é destinada a premiar os policiais que, por decisão do Conselho Superior de Polícia, possuem efetivo exercício de suas funções durante o período de 20 e 30 anos e que não cometeram qualquer ato ou prática considerada incompatível com a sua função. A medalha Plínio Brasil Milano, que homenageia os servidores da Polícia Civil, tem como modelo de policial o patrão da Polícia Civil Gaúcha, delegado de polícia Plínio Brasil Milano. Tenho um breve relato de quem foi Plínio Brasil Milano. Nasceu na cidade de Alegreta em 7 de 10 de 1908. Casou-se com Lúcia Caldas, filha do fundador do jornal Correio do Povo, e teve quatro filhos. Em 1932, na capital, formou-se em Direito, com destacada atuação universitária, tendo o mesmo brilhantismo na advocacia e como titular de um cartório cível. Mas foi como delegado de polícia que se projetou no cenário policial internacional. Articulador, reorganizou o aparelho policial do Estado, criou a Biblioteca da Polícia Civil e a Revista Vida Policial e montou o primeiro serviço de contra-espionagem do país. Com esse serviço, desfez uma rede nazista no Rio Grande do Sul que levaleu um convite do FBI dos Estados Unidos para participar de um curso de investigação, isso em 1943. Também desmantelou uma rede internacional de tráfico humano que atuava no Rio Grande do Sul, São Paulo, Uruguai e Áustria. Foi Milano que organizou a primeira ação de defesa civil no Estado durante a enchente de 1941, em Porto Alegre. Com seus homens, salvou centenas de vidas e evitou saques nas lotéricas alagadas, além de distribuir agasais e alimentos. Prínio Brasil Milano morreu no dia 22 de 10 de 1944, em Montevideo, aos 36 anos de idade. No Estado, foi decretado luto oficial de três dias, nome de um avenido em Porto Alegre. Prínio Brasil Milano é patrão da Polícia Civil, Lei nº 7.829, de 29 de 11 de 1983, eternizando a referência da instituição a esse incansável policial. A Polícia Civil, a organização de fato autônoma do Brasil, foi oficializada através da Lei nº 261, de 3 de dezembro de 1841, assinada pelo Imperador Dom Pedro II. A data marca a criação da Polícia Civil Gaúcha, da então província de Estado de São Pedro do Rio Grande do Sul, determinando os cargos de chefe de polícia, delegado de polícia e subdelegado de polícia. Em 31 de janeiro de 1842, foi reglamentada e fixada a ordem hierárquica e a distinção entre polícia administrativa e polícia judiciária. Hoje em dia, incorporou novas tecnologias, adotou modernas práticas de segurança, com atendimento qualificado à população e especializado a grupos vulneráveis. A Polícia Civil Gaúcha torna-se uma instituição de referência, objetivando sempre, como diz seu lema, servir e proteger. E essa é a parte mais importante da nossa homenagem. Nós estamos homenageando, colegas vereadores, quem nos serve e quem nos protege. Muitas vezes, e para mim é uma honra fazer essa homenagem, porque também me incluo nessa homenagem, porque fechei há pouco tempo também, 20 anos na Polícia Rodoviária Federal, e de policial, 27 anos. Nós também temos uma medalha parecida, que eu fiz jus, recebi ela também esse ano. Então, eu sei do orgulho que a gente sente de ter essa homenagem dentro da corporação, mas eu tenho certeza que o orgulho é maior, bem maior, quando isso vem da comunidade, quando esse reconhecimento vem do povo que nos procura, que precisa da gente, daquele povo ordeiro que nós estamos lá sempre, 24 horas para servir e proteger. E esses colegas que eu vou ler a relação daqui a pouco, todos eles são, em algum momento foram, ou são até hoje, atividade de frente, atividade operacional. Eles estão diretamente ligados à criminalidade, a servir, a proteger. Ou num plantão, ou na homicídios, ou no trânsito, nas mais variadas especialidades que a Polícia Civil atua hoje, os comissários, os inspetores e os escrivães são aqueles que têm o contato realmente com aquela pessoa que precisa de proteção, ou com aquele marginado, aquele que está à margem da sociedade, e que também a gente precisa fazer, muitas vezes, até um uso da força para que tudo volte ao normal, para que a legalidade volte ao normal. Então, colegas, nessa mesma linha também possuo esse tempo de atividade estritamente operacional. E trabalhar 20 ou 30 anos, Boni, nessa navalha, sempre convivendo com marginais, convivendo com infratores, convivendo com a sociedade, convivendo com os oprimidos, convivendo com quem precisa, e nenhuma censura, nenhum ato que ataque a conduta dos senhores. Então, novamente, eu só posso dizer parabéns e obrigado. Muito obrigado por, nesses 20 anos, estarem nos servindo aqui na comunidade de Paz Fundo. Os colegas que fizeram jus, essa homenagem, e eu fico muito feliz porque quase todos estão aqui hoje. Os comissários Lissandro Bonner e Carlos Leão, os inspetores de polícia Paulo Melo, César, Eliane Broto, Luiz Castaldi, Claudete da Silva, Edson dos Santos, Marcos de Andrade, Gerson Zanon, Marli Lengler, Virgínia Fernandes, Renato Farias, Virgínia Rodrigues, Volmar Menegon, e escrivães, Dalva Zambuja, Francisco Camargo, Ivanir Ros, Lucilene Risotto, Márcia Grassi, Paulo Orso, Marco Campelo, e Marlene Nadal. Alguns não podem estar aqui, porque já deslocaram em atividades da própria Polícia Civil, outros estão com problema de doença de familiares, alguns estão representados aqui por membros da família, mas eu fiquei feliz de ver que quase a totalidade deles estão aqui hoje, então, Bonner, obrigado por mobilizá-los, obrigado por fazer entender como é importante de nós nos valorizarmos e nós mostrarmos para a sociedade quem nós somos, o que nós fazemos e o que nós queremos fazer, sempre o bem para a nossa população. Vou pedir desculpas aos demais, mas tem três policiais que eu quero destacar, pela proximidade que eu tive, eu conheço todos vocês, ou do plantão, ou de alguma delegacia, convivo com todos vocês, mas, mais intimamente, ficamos ligados com o Bonner, nós entramos juntos na Polícia Rodoviária Estadual, lá em 1989, e depois fizemos o curso Sargento junto em 1992, então conheço muito o Bonner, sei do seu potencial como policial, da sua ficção em resolver, em trabalhar e estar sempre disposto nas 24 horas do dia. Então, Bonner, um abraço para ti, em especial, o colega Bogus, que chegou ali em cima do laço, Marcos Andrade, não pôr te dar um abraço de forma, seja bem-vindo. Também uma menção especial ao nosso colega Marcos, que serviu quartel comigo em 1987, aqui em Passo Fundo, soldado do Exército Bogus, e recentemente foi impostado como membro da Academia Passunense de Letras. Então, quero, dentro da homenagem, Bogus, fazer uma nova homenagem a ti, dizer que a turma de 87 tem, sente muito orgulho de saber que um dos soldados que estavam conosco ali hoje é um imortal na Academia de Passunense, então, parabéns. Dois, um é policial civil, o outro Luiz Lopes também, que não é policial civil, mas dois colegas do Exército estão hoje na Academia. Para nós, um orgulho muito grande. Parabéns, Bogus. E o Menegon, não estou vendo ele aqui agora, mas já conversei com ele de fora, está lá o Menegon. Menegon também incorporou conosco em 89, na Polícia Rodoviária Estadual, trabalhamos junto ali em Tapera, dois ou três anos, depois eu fui para o curso sargento, em 92, eu não voltei, mas para Tapera, daí o Menegon foi para a Polícia Civil, fui para a Polícia Rodoviária Federal. Nós, meu amigo, considero quase um irmão, o Menegon, para mim, nós tínhamos uma proximidade muito grande, na época eu fui trabalhar junto ali, praticamente vivia junto, o Menegon. E é outra pessoa, outro policial, que eu posso dizer da tua seriedade, do teu trabalho, o Menegon. Te conheço desde a entrada no sistema policial, e duvido que algum colega aqui tenha alguma coisinha desse tamanho que seja para dizer contra você. te admiro pela tua seriedade, pelo teu profissionalismo. Então, parabéns pelos 20 anos. Não quero desmerecer ninguém, gente, só esses três eu peguei, porque são, realmente, nós temos um convívio especial bem anterior à assunção na Polícia Civil. Todos vocês são merecedores, as que trabalham no plantão, os que trabalham no plantão, ali também, naquela labuta 24 horas, diz que a gente vai ali rapidinho registrar uma ocorrência e sai. E nesse pequeno tempo que a gente fica ali, a gente vê do estresse e da pressão que o pessoal da DPPA é submetido nas suas 12 ou 24 horas. Realmente, não é fácil. Quem trabalha ali também é um herói à parte. Nenhum trabalho da polícia é fácil fazer, mas aquele plantão ali é... e se a pessoa ficar absorvendo, absorvendo tudo aquilo, tudo aquilo que acontece, eu acho que sai dali com a cabeça meio apesada e não consegue conviver. Tem que ter um filtro para conseguir trabalhar e depois conseguir separar para chegar nas famílias e conseguir uma vida normal de novo, porque é bravo. É lidar com homicídio, é lidar com Maria da Penha, é lidar com abusos, é lidar com... E coisas que a sociedade não consegue resolver vai para os braços da polícia. E muitas vezes, veedor Márcio Patucci, ainda a gente vê cobranças por parte de alguns segmentos desnecessárias, veedor Padre Wilson. Uma sobrecarga nesses policiais, nesses profissionais que já fazem de tudo para fazer o seu serviço. E muitas vezes a gente vê quando filmam uma ação, alguma coisa, uma crítica, uma crítica de quem não entende nada de segurança pública. Mas ainda bem que nós somos blindados a isso e nós vamos fazer de novo, fazer de novo, fazer de novo e fazer quantas vezes for preciso para que a comunidade tenha de novo a sensação de segurança que teve, se é que teve algum dia. Mas no Brasil, nós precisamos trabalhar e trabalhar muito. Eu queria, do fundo do coração, a todos esses que eu fiz a menção, dizer para vocês, como vereador representando a comunidade Passos Fundo, parabéns, como vereador, no universo dos vereadores aqui representando a comunidade Passos Fundo, dizer obrigado por esses 20 anos de polícia civil. E um pedido, continuem, como dizia o vereador Enio aqui, firmes e fortes. Nós precisamos muito de vocês e o lema de vocês é o lema mais bonito de todas as polícias. Isso eu falo lá no Instituto Federal Federal. É o lema mais bonito que tem. Simples, preciso, servir e proteger. É o que nós precisamos, é o que vocês estão nos dando e nós estamos reconhecendo nesses 20 anos. vereador Pedanelli, fique à vontade. Obrigado pela parte, vereador. Eu quero, em nome do PPS, lhe cumprimentar pela homenagem, pelo seu grande expediente. Não restava dúvida de nós, principalmente de mim, que vocês fizessem essa homenagem para essa categoria. Vossos senhores já falaram tudo que eu poderia falar aqui também, então, faço as suas palavras nossas aqui, a minha, e lhe cumprimento mais uma vez. Na verdade, hoje em dia, a credibilidade da política, dos governantes está muito mala e, às vezes, cai em certas categorias que lutam para o bem da comunidade. Então, meus cumprimentos mais uma vez e parabéns pela peça de homenagem, pela sua fala na tribuna, merecidamente. Já fizemos várias homenagens aqui, mas eu acredito que essa também é uma das mais importantes que o VAC está fazendo na casa. Muito obrigado. Obrigado, vereador Pedanelli. Vereador, presidente, logo após o aparto do Pedro Patrick, eu vou solicitar que o senhor suspenda a sessão para nós passar a palavra por cinco minutos ao Paulo, que vai fazer uma fala pelos homenageados. Vereador Patrick. Vereador Tasso, quero parabenizar a Vossa Excelência por esta homenagem à nossa valorosa polícia civil, aos seus agentes. Sabemos as dificuldades que passam no seu dia a dia, nós sabemos que muitas vezes deixam de estar com seus familiares, nós sabemos da falta de efetivo, parcelamento dos seus benefícios, toda a dificuldade que estão enfrentando hoje os nossos agentes da segurança e eles não deixam de atender a nossa comunidade. Então, esta homenagem que o senhor está fazendo é uma homenagem dos 21 vereadores, dos representantes do povo, e quero parabenizar o senhor e deixar um abraço a todos, os nossos queridos amigos que estão aí na polícia civil, os delegados também, pelo trabalho que fazem em prol da segurança pública no município de Passo Fundo e região. Obrigado. Obrigado, vereador Patrick. Esta homenagem realmente não é mais minha, agora é do conjunto da casa e da comunidade de Passo Fundo. vereador presidente. Antes de suspender a sessão, vereador Tassi, eu quero somar a sua iniciativa e quero também falar em nome da mesa diretora porque nós saudamos muitas vezes o trabalho da polícia civil em Passo Fundo. Não são várias as vezes que os reconhecimentos e as menções em favor do trabalho de todos, essa casa, ela enaltece. Então, eu quero também em meu nome parabenizar a vossa excelência e parabenizar todos os servidores da polícia civil. Eu também quero fazer o registro da presença do delegado Adraldo Schenkel, do delegado Gilberto Duque. Sejam todos bem-vindos à Câmara de Vereadores. Está suspensa a sessão plenária desta tarde e convidamos, então, o senhor Paulo, representante dos policiais civis, para que possa utilizar a tribuna e fazer a sua manifestação. senhoras e senhores vereadores, senhor presidente da Casa do Povo, vereador Márcio Patucci, excelentíssimo vereador Márcio Tassi, em nome de quem eu quero saudar as senhoras e senhores vereadores, e também, em nome do nosso colega Isamardo Oliveira, policial civil, que tem assento na casa, saúdo os demais vereadores. Saúdo também a presença do delegado Gilberto Multidunte, delegado da nossa DPPA, e o nosso delegado Adraldo Schenkel, que é delegado chefe da Defrec. E, de uma forma toda especial, eu quero saudar meus colegas policiais civis, que hoje estão sendo homenageados com a medalha Prínio Brasil Milano por 20 anos prestados à Polícia Civil Gaúcha. É uma homenagem, nobre vereador Tassi, que nos lisonjeia sobremaneiro. Porque, 20 anos lidando com a população, quanto bem a vossa excelência falava da tribuna, envolvendo a parte psicológica, envolvendo criança, adolescente, mulheres, homens, enfim, a população de uma forma geral, e saber dividir a parte psicológica com a parte prática do dia a dia, efetivamente, não é um trabalho para qualquer um. E se nós passamos num exame psicológico, lá há 21 anos atrás, já, e hoje estamos recebendo essa homenagem da comunidade de Passo Fundo em nome do Poder Legislativo, que representa essa comunidade, é porque, efetivamente, nós fizemos JUS. E eu quero concitar meus colegas policiais, para que, com essa medalha, nós possamos nos impulsionar ainda mais e tentar buscar a medalha dos 30 anos, a medalha Plínio Brasil Milano, de serviços prestados à Polícia Civil Gaúcha e, por conseguinte, à comunidade. Eu quero, assim, encerrar minha fala agradecendo, nobre vereador Tassi, pela propositura dessa homenagem no grande expediente a nós policiais e louvar a Deus, que é quem comanda todas as nossas ações e, de uma forma especial, dizer, num momento até um pouco difícil, em função do luto pelo passamento do nosso colega Diógenes Venturini, que também, certamente, faria JUS a uma homenagem, mas dizer que a Polícia Civil de Passo Fundo, que os nobres colegas policiais civis de Passo Fundo estão firme, fortes e sempre com a intenção de servir e de proteger. Muito obrigado pela tua iniciativa, parabéns aos colegas, muito obrigado pela presença. Sr. Presidente, só para fazer os encaminhamentos finais, também, ao Menar, se estendem ao Policial Civil, ao Dori Berton, também, que me faltou na primeira leitura. Nós também ia fazer menção ao colega Venturini, que teve o passamento há pouco tempo, também faleceu há poucos dias, devem estar contando as suas histórias nesse momento, não é, Bonner? Vai fazer muita falta para nós, era uma legenda, uma lenda na Polícia Civil e nos deixou muito cedo. Então, fica esse momento de consternação ao Berí, a Diorgios Venturini, que, quando a gente ia lá na Polícia Civil, não podia ficar sem ouvir uma ou duas de suas histórias e não deixar a gente sair sem contar as suas passagens. Fazer menção também ao Florenal, que está aqui, representando a sua esposa, Lucilene, que não pôde se fazer presente. Vai ser homenageado também, Florenal, em dia 9 de março, já vou deixar o convite a todos, que o nosso amigo, professor, corredor, preparador, gaiteiro e mais um monte de atribuições, Florenal, estará recebendo dia 9 de março a medalha Grão Mércio Fagundes Reis. Maior honraria que o município de Passo Fundo pode distinguir alguém, será feito por indicação minha ao nosso companheiro Florenal, esposo da policial Lucilene. Após o encerramento, eu vou cuidar todos os homenageados, os delegados que estão aqui presentes também, que vêm aqui na frente para receber seus diplomas e fazer a nossa foto oficial. Enquanto, já podem vir agora, colegas homenageados, para nós fazermos a foto aqui na frente. Enquanto isso, dizer um desejo de Feliz Natal à comunidade de Passo Fundo, Feliz Natal a todos que estão nos assistindo e um 2016 bem melhor que 2015. Esse é o desejo do vereador Tassi do Gabinete, da bancada, do PTB e de toda a Câmara de Vereadores de Passo Fundo. Parabéns. Ronald Gleison. Tassi do Gabinete e de toda a Câmara a Câmara a Câmara e de toda a Câmara a Câmara a Câmara e de toda a Câmara a Câmara a Câmara com certeza. A Câmara Obrigado. 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 Gostaria de convidar os homenageados para que nós nos dirigíssemos até a rampa de acesso à Câmara de Vereadores para fazer o registro na entrada do prédio Liboner. O fotógrafo já está se deslocando. Presidente Patúcio, muito obrigado pela meia hora e, novamente, parabéns a todos.